Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas da madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, do cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada, tá louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar. Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas da madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o meu corpo era sua diversão, o nosso combinado era não ligar. Mas tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, do cheiro de amor no ar. Cheiro de amor no ar, cheiro de amor no ar. Caiu na madrugada e viu que tava errada, tá desesperada, louca pra me encontrar, então bebe e vem me procurar. 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 Portal Tua Rocha Posta aí que ele é seu, agora conta como aconteceu. Posta aí que roubou um homem que já tinha um outro amor. Contar pra todo mundo que ele era casado. Diz que destruiu uma família. Se não falar a verdade eu vou abrir o jogo. Vou te desmascarar sua bandida. Vagabunda, dissimulada, você devia tomar vergonha na cara. Vagabunda, sua bandida, você acabou de destruir uma família. Vagabunda, dissimulada, você devia tomar vergonha na cara. Vagabunda, sua bandida, você acabou de destruir uma família. Vagabunda, sua bandida, sua bandida. Sabe quem chegou? Carla Carola. Contar pra todo mundo que ele era casado. Diz que destruiu uma família. Se não falar a verdade eu vou abrir o jogo. Vou te desmascarar sua bandida. Vagabunda, dissimulada, você devia tomar vergonha na cara. Vagabunda, sua bandida, você acabou de destruir uma família. Vagabunda, dissimulada, você devia tomar vergonha na cara. Vagabunda, sua bandida, você acabou de destruir uma família. Vagabunda, dissimulada, você devia tomar vergonha na cara. Vagabunda, sua bandida, você acabou de destruir uma família. Vagabunda, sua bandida, você acabou de destruir uma família. Vagabunda, sua bandida, você acabou de destruir uma família. Vagabunda, sua bandida, você acabou de destruir uma família. Vagabunda, sua bandida, você acabou de destruir uma família. Vagabunda, sua bandida, você acabou de destruir uma família. Vagabunda, sua bandida, você acabou de destruir uma família. Não vai embora, não bate essa porta Você só esperou eu me apegar Eu não tô pronta pra não mais te amar Não vai embora, não bate essa porta Você só esperou eu me apegar Eu não tô pronta pra não mais te amar Não vai embora, não bate essa porta Você só esperou eu me apegar Eu não tô pronta pra não mais te amar Não vai embora Sabe quem chegou? Carla Carola Local do Arrocha Espera aí A ficha não caiu, fala que não é real Senta aqui Fala que tudo agora vai voltar ao normal Como vai ser daqui pra frente sem você do lado Eu não sei Porque eu nunca tinha parado Para imaginar minha vida sem você Não vai embora, não bate essa porta Você só esperou eu me apegar Eu não tô pronta pra não mais te amar Não vai embora, não bate essa porta Você só esperou eu me apegar Eu não tô pronta pra não mais te amar Não vai embora, não bate essa porta Não vai embora, não bate essa porta Você só esperou eu me apegar Eu não tô pronta pra não mais te amar Não vai embora Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Pro Nokia Tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Pro Nokia Tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Sabe quem chegou? Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Pra eu poder parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Pro Nokia Tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular Pro Nokia Tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Me mata não Essa internet virou arma na sua mão Por favor Não beija outra boca na minha frente não Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Sabe quem chegou Carla Carola É que só de imaginar você É que só de imaginar você Nas preliminares no sofá Você virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que eu não tô querendo É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração Te esquecer mais um pouquinho Respeita o nosso fim Respeita o nosso fim E tá mandando esses olhem por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer, vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Sabe quem chegou? Carla Carola E tá mandando esses olhos Por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não vingou Nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem sim Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando Vou mandar pra todas elas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Ritmo contagiante vai entrar na mente delas Manda para as sapatinhas Evoluiu Evoluiu Ritmo agressivo 105 Entra fluiu Levando as levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vem na vibe da carola Luta no tamborzão te faz mexer Te faz mexer Te faz mexer Seja no liso ou no PPG Pode começar a descer 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 Luta no som te faz mexer 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 Pode começar a descer, 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 descer Luta, voz, não te faz mexer, 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 mexer Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Sabe quem chegou? Carla Carola Portal do Arraxa Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda para as sapatinhas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando as levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vem na vibe da Carola No tamborzão te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Lins ou no PPG Pode começar a descer, 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 descer No tamborzão te faz mexer, 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 mexer Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Sabe quem chegou? Carla Carola Alô, batidão estronda Alô, DG Alô, Dinho Alves Olha só, virou a rocha, papai Agora eu que tô nojo Hoje ela tá um nojo Toda descarada Fazendo o deboche Para as recalcadas E se mexer, tu vai tomar Nem tenta copiar Dona da zorra toda Na hora de balançar Então solta na sequência Quica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência Quica na sequência É muita malemolência Então senta na sequência Quica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência Quica na sequência Vai! Alô, batidão estronda Alô, DG Gostou? Sabe quem chegou? Carla Carola Vem nesse arrocha, vem Hoje ela tá um nojo Toda descarada Fazendo o deboche Para as recalcadas E se mexer, tu vai tomar Nem tenta copiar A dona da zorra toda Na hora de balançar Então senta na sequência Quica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência Fica na sequência É muita malemolência Então cê tá na sequência, fica na sequência, desce na sequência É muita malemolência, desce na sequência, fica na sequência A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele na minha vida Enquanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Isso é Carla Carola ao vivo! Machucando seu coração Igual eu preciso dele na minha vida E quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar, também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Ter um homem igual você Que todo dia mente tanto Me prometia ser fiel Só estava me enganando Ter um homem igual você Te aguentei por muitos anos Mas um dia me cansei Então escute meu relator Outro me beijou, me abraçou Até minha alma estremeceu Nem lembrei de você Com ele só senti prazer Há muito tempo não sentia tanto fogo Até pensei que me queimava todo o corpo E me amou Cuidou de mim muitas coisas Me ensinou, me entreguei E vivi tudo o que não conhecia Não tenho mais nada pra falar Não venha mais me procurar A minha vingança é o final da nossa história Fico a mesma moeda Te paguei feliz Hoje olha a sua testa Veja o que eu lhe fiz Seus amigos vão rir Vão falar de você Aí você vai saber O que eu aprontei por aí Com a mesma moeda Te paguei feliz Hoje olha a sua testa Veja o que eu lhe fiz Seus amigos vão rir Vão falar de você Aí você vai saber O que eu aprontei por aí Sabe quem chegou? Carla Carola E me amou Cuidou de mim muitas coisas Me ensinou, me entreguei E vivi tudo o que não conhecia Não tenho mais nada pra falar Não venha mais me procurar A minha vingança é o final da nossa história E com a mesma moeda Você vai saber o que eu aprontei por aí Me vinguei feliz Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido O que vou te esquecer Você fala que me ama Só pra me prender Se você se diz Amor o tanto que você sabe fazer Se me der esse amor O tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica me iludindo E eu fico nu Fico nu Bar caído Você fica me lu Me lu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Bar caído Sabe quem chegou? Carla Carola Se você se diz Se você sentisse Amor o tanto que você sabe fazer Se me der esse amor O tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Se fica me lu Me lu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Bar caído Você fica me lu Me lu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Bar caído Você fica me lu Me lu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Bar caído Você fica me lu Me lu Me iludindo E eu fico nu Fico nu Bar caído Bar caído A gente se beijando E o mundo caindo Uma inconformada E dois doidos Barridos E os convidados De queixo caído Me vendo levar ele Embora Comigo Ele tava Lindo Uma inconformada E dois doidos Barridos E os convidados De queixo Caído Me vendo Levar ele Embora Comigo A gente se beijando E o mundo Caindo Uma inconformada E dois doidos E dois doidos Barridos E os convidados De queixo caído Me vendo Levar ele Embora Comigo Isso é Carla Carola ao vivo Machucando o seu coração Desde 1996 Fez Fez outra Que olhava Como quem diz Vem cá E na frente do povo Num surto de amor Peguei ele no braço E a festa parou A gente se beijando E o mundo caindo Uma inconformada E dois doidos Barridos E os convidados De queixo caído Me vendo Levar ele Embora Comigo A gente se beijando E o mundo Caindo Uma inconformada E dois doidos Barridos E os convidados De queixo caído Me vendo Levar ele Embora Comigo A gente se beijando E o mundo Caindo Uma inconformada E dois doidos E os convidados de queixo caído Me vendo levar ele embora comigo Fui boba, imatura demais, deixei escapar entre os meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Se eu pudesse tentava de novo ter você aqui Quase morro, tentando encontrar o contato novo dele agora Sei que ele já tá em outra e que vai embora Mas se existe consideração, eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque estraguei tudo Vou ter que superar suas fotos com ela viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Sabe quem chegou? Carla Carola, ao vivo pra você Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos Porque estraguei tudo Vou ter que superar suas fotos com ela viajando E as amigas comentando que são um belo casal Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar Vou ter que superar a gente não vai mais voltar Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos poucos possa me curar Vou ter que superar o dia do casamento Vou ter que superar a gente não vai mais voltar Vou ter que superar a gente não vai mais voltar Covarde O que ganha em me enganar Mentindo toda noite Covarde Eu te dei o meu amor Por você dava a minha vida E me engana assim Você não merece Que eu sofra Porque é um fingido E mesmo assim Quer ficar comigo 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 Mentiras Tudo que você me diz São mentiras Que me quer Que me ama São mentiras São mentiras São mentiras 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 Você ainda é a mesma porcaria Que me quer Que me ama São mentiras Mentiras São mentiras Mentiras Sabe quem chegou? Carla Carola Covarde 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 O que ganha em me enganar Mentindo toda noite Covarde Covarde Eu te dei o meu amor Por você dava a minha vida E me engana assim Você não merece Você não merece Você não merece Que eu sofra Porque é um fingido E mesmo assim Quer ficar comigo Quer ficar comigo Quer ficar comigo Quer ficar comigo 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 Mentiras Tudo que você me diz São mentiras São mentiras Que me quer Que me ama São mentiras São mentiras 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 Você ainda é a mesma porcaria Você ainda é a mesma porcaria Que me quer Que me ama São mentiras Mentiras São mentiras Mentiras Covarde Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria o jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais discreto Não batesse um beat forte Onde tem que ser discreto E não chegasse sentimento E um corpo que Teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais 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 Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Sem maquiagem Que se sentimento E um corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Isso é Carla Carola ouvindo pra você Eu tô ligada que você Tá afim de mim, mas tá com medo de chegar junto Bebê, eu já tô muito afim Chega de papo e finge que só tem nós dois no mundo Venha falar no meu ouvido Partinho, quase gemendo que eu sou muito gostosa E pra fechar, com chave de ouro Vem cobrir meu corpo nu com pétalas de rosas Um lovezinho Até o dia amanhecer um lovezinho Te encher de amor e de carinho um lovezinho Até o dia amanhecer um lovezinho Beijar o seu corpo todinho um lovezinho Até o dia amanhecer um lovezinho Beijar o seu corpo todinho Eu tô ligada que você Tá afim de mim, mas tá com medo de chegar junto Bebê, eu já tô muito afim Chega de papo e finge que só tem nós dois no mundo Venha falar no meu ouvido Vem falar no meu ouvido baixinho Quase gemendo que eu sou muito gostosa E pra fechar, com chave de ouro Vem cobrir meu corpo nu com pétalas de rosas Um lovezinho Até o dia amanhecer um lovezinho Te encher de amor e de carinho um lovezinho Te encher de amor e de carinho um lovezinho Até o dia amanhecer um lovezinho Beijar o seu corpo todinho Te encher de amor e de carinho Beijar o seu corpo todinho Não quero tentar me explicar Não sei por onde começar Você não tem culpa O erro foi meu Nem precisa me perdoar Até deixei a mala pronta Garçom traz mais outra rodada Que hoje é por minha conta Eu tô me despedindo do meu grande amor Ele merece alguém melhor Do que eu sou Eu destruí nossa família Troquei o amor pelo prazer Pra sair da rotina Satisfazer os meus desejos Que loucura minha Eu não sou digna de alguém como você Eu destruí nossa família Troquei o amor pelo prazer Pra sair da rotina Satisfazer os meus desejos Que loucura minha Eu não sou digna de alguém como você Até deixei a mala pronta Garçom traz mais outra rodada Que hoje é por minha conta Eu tô me despedindo do meu grande amor Ele merece alguém melhor Ele merece alguém melhor Do que eu sou Eu destruí nossa família Troquei o amor pelo prazer Pra sair da rotina Satisfazer os meus desejos Que loucura minha Eu não sou digna de alguém como você Eu destruí nossa família Troquei o amor pelo prazer Pra sair da rotina Satisfazer os meus desejos Que loucura minha Eu não sou digna de alguém como você Eu destruí nossa família Troquei o amor pelo prazer Pra sair da rotina Satisfazer os meus desejos Que loucura minha Eu não sou digna de alguém como você Eu destruí nossa família Troquei o amor pelo prazer Pra sair da rotina Satisfazer os meus desejos Que loucura minha Eu não sou digna de alguém como você Ei... 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 Eu sou eu Aniva E você Eu